É isso aí vagabundo, vamos que vamos que o som não pode parar hein É só lazer nas comunidades, sabe qual é? Quem é de verdade sabe quem é de mentira Então é só ligar os parceiros, sintonizar que esse final de semana A lua vem quente tipo uma uva parceiro Baile funk na grande São Paulo, Baixada Santista, Minas Gerais, Rio de Janeiro Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e por aí vai Vinindo e tem mais hein Prepara o kit que os garotos tão assim, ostentando tudo Nossa, melhor façanha Pegar, pegar, pegar daqueles tenta Nós tamo vindo, passa seu desejo, que nós atente a pedido Os carretonados, os moleque é paloso Tá pegado, pegado, nós não fazemos esforço Já na Top Model A, elas que fascinam Elas vêm de fora, mulher, seja bem-vinda Songe do declínio, má, androcalculista Reventa na terra, é a mesma batida O combo é monstro só, de arma é pra cima De junju na cara só, filma nas felina Quer fazer valer, então tá feita a aposta Nós faz um album hit na sua trilha sonora Nós não se cansa, eles não alcançam A vida mudou e você notou a mudança Nós, a gelantra, as gata se assanha Deixe com a sua mente, é nossa melhor façanha Nós não se cansa, eles não alcançam A vida mudou e você notou a mudança Nós, a gelantra, as gata se assanha Deixe com a sua mente, é nossa melhor façanha Vai se acostumando, filhote Chama, 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 chama Chama, top model A Aquela que fascina Que elas vêm de fora, mulher, seja bem-vinda Songe do declínio, má, androcalculista Reventa na terra, é a mesma batida O combo é monstro só, de arma é pra cima De junju na cara só, filma nas felina Quer fazer valer, então, tá feita a aposta Nós, a gelantra, a sua trilha sonora Nós, a gelantra, a sua trilha sonora Nós, nós se cansa, eles não alcançam A vida mudou e você notou a mudança Nós, a gelantra, as gata se assanha Deixe com a sua mente, é nossa melhor façanha Nós, nós se cansa, eles não alcançam A vida mudou e você notou a mudança Nós, a gelantra, as gata se assanha Deixe com a sua mente, é nossa melhor façanha É nessas mesmo, vagabundo